e para você que se incomoda aí com barulho a noite do ventilador ou com aquele led que fica lá aceso enorme na frente da unidade tem solução como que você faz para desligar isso é primeiro vamos a parte do ventilador você vem aqui ó e aperta o ventilador várias vezes até que o símbolo e de um alto-falante mudo aparece ali tá vendo debaixo do número 2 lado ventilador zinho esse alto-falante com símbolo de mudo faz com que o ventilador trabalhe no mínimo possível parece até que tá ligado eu não escuto barulho nenhum e agora se você quer desligar também o led da unidade o display você vem aqui ó tem um botão chamado eco display o eco é para outra coisa tá no caso a função display você tem que segurar apertado por dois segundos apagou vou segurar apertado agora é para o 3 segundos e voltou a acender o display muita gente não consegue dormir direito então fica aí a dica silêncio no máximo e o display apagado com a unidade funcionando gostou dá aquele like fortalece o canal e compartilha com os amigos abraço fiquem todos com deus